Qual o seu sonho nesse momento? Cabrini, o único sonho que eu tenho é sentar com você daqui a cinco anos e olhar pra você e dizer assim, eu tô de alta do câncer, não tenho mais nada. Um ponto marcado. Esse é o meu sonho. Tá combinado esse encontro. A gente vai se encontrar daqui a cinco anos e eu vou olhar pra você e vou dizer, Cabrini, lembra que você foi lá em casa, pois agora eu tô te falando, eu passei por tudo, não tive mais nada e tô liberada. Marca na agenda aí. Eu vou marcar na agenda, eu vou marcar tudo aquilo que sai da boca da gente. O universo, ele recebe. Ele recebe tudo. Então, sabe, a gente tem que só pensar coisas positivas. Agora você tá mudando a vida de muita gente. Você tá alertando pessoas que precisam ser alertadas. É pra isso que eu quero, é pra isso que meu Instagram está aberto. É pra isso que eu estou aqui com você também hoje. É pra alertar, confortar e dizer que sim, que o câncer, ele tem cura e que a gente não precisa mais achar que o câncer é uma sentença de morte. Ele não é mais uma sentença de morte. Não é mais. O que era sentença vira símbolo de vitória. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Não há tempo para se lamentar. O que é o santidade de Deus é conhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro te o fiz. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair. Aê! Que família talentosa, hein? Você gostaria de terminar essa reportagem com esse momento? Poxa, tem momento melhor? Não tem, né? Todo mundo unido, no mesmo objetivo. É isso aí, juntos e fortes. Né, filha? Sim. É isso.